Primeiro livro de Reis, capítulo 14. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías, Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que entrando ela fingirá ser outra pessoa. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse, Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, e diz a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo, e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti todei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim, com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até ao menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará na sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá a Israel como se move a cana nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha sido dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram seus bosques, provocando o Senhor a ira, e entregará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e veio a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino, e o sepultaram, e todo Israel o pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério de seu servo a Ías, o profeta. Quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias que Jeroboão reinou vinte e dois anos, e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De quarenta e um anos era Roboão quando começou a reinar, e dezessete anos reinou em Jerusalém. Na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel para pôr ali seu nome, e era o nome da sua mãe Naamá, Amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e o provocaram a zelo, mais do que todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens do bosque, sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que no quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo, e também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e os tornavam a trazer a câmera dos da guarda. Também, quanto ao mais dos atos de Roboão, e a tudo quanto fez, porventura, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá, e houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e era o nome da sua mãe Namá, Amonita, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 15 E no décimo oitavo ano do rei Roboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá, e três anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão, e andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele, confirmando Jerusalém, porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias ou Eteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto ao mais dos atos de Abias, e tudo quanto o fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá, também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E no vigésimo ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e quarenta e um anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos, e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a zerar. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, se não tiraram. Todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e utensílios. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Arramá, para que ninguém fosse permitido sair, nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, Aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vês aqui que te mando um presente, prata e ouro. Vá e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães do exército que tinha contra as cidades de Israel. E feriu a Ijon e a Dan e a Belbetemaaca e a toda Kinerete, com toda a terra de Naftali. E sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar Arramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Arramá e a sua madeira com que Baasa edificara. E com elas edificou o rei Asa a Jeba de Benjamim e a Mispa. Quanto ao mais dos atos de Asa e a todo o seu poder e a tudo quanto fez e as cidades que edificou, porventura, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá, porém no tempo da sua velhice padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel dois anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar. E feriu o Baasa em Jibetom, que era dos filesteus, quando Nadab e todos os raios cercavam a Jibetom. E matou o Baasa no ano terceiro de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu, pois, que reinando ele, feriu toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego até o destruir, conforme a palavra do Senhor dissera pelo ministério de seu servo Aías, o Silonita, por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocara o Senhor, Deus de Israel. Quanto ao mais dos atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou vinte e quatro anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Capítulo 16 Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo, Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer, a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Baasa dormiu com seus pais, e foi sepultado em Tirza, e lá seu filho reinou em seu lugar. Assim, veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra sua casa. E isso por todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou dois anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se na casa de Arsa, mordou-o em Tirza. Entrou, pois, Zinri, e o feriu, e o matou no ano 27 de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim, destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa. Por todos os pecados de Baasa, e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Elá, e a tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas, os reis de Israel. No ano 27 de Asa, rei de Judá, reinou Zinri sete dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Jibetom, que era dos filisteus, e ouviu dizer ao povo que estava acampado. Zinri tem conspirado e até feriu o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, fez rei sobre Israel a Onri, chefe do exército no Arraial. E subiu Onri, e todo Israel com ele, de Jibetom, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao passo da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei, e morreu, por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto ao mais dos atos de Zinri, a conspiração que fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel, Então o povo se dividiu em dois partidos, metade do povo seguia Tibne, filho de Jinate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tibne, filho de Jinate, e Tibne morreu, e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou doze anos, e em Tirza reinou seis anos. E de Sêmer comprou o monte de Samaria por dois talentos de prata, e edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Sêmer, senhor do monte de Samaria, e fez honra o que era mal aos olhos do senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao senhor, Deus Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Onri, ao que fez e ao seu poder, que manifestou porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Onri dormiu com seus pais, e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, no ano 38 de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, vinte e dois anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se for a coisa leve andar nos pecados, e Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidonios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o senhor, Deus Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, pôs as suas portas, conforme a palavra do senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Capítulo 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Vive o senhor, Deus Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio ele a palavra do senhor, dizendo, Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Kerite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás o ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Kerite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do senhor, dizendo, Levanta-te e vai a Sarepta, que é desse dom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou, ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, Traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, Vive o senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro um para mim, para mim um bolo pequeno e traz-me-o para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou e da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher da dona da casa e a sua doença se agravou muito até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias que tenho eu contigo homem de Deus vieste a mim vieste tu a mim para trazeres a memória a minha iniquidade e matares meu filho e ele lhe disse dá-me o teu filho e ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou na sua cama e clamou ao senhor e disse ó senhor meu Deus também até a esta viúva com quem eu moro afligista e matando-lhe seu filho então se mediu sobre o menino três vezes e clamou ao senhor e disse ó senhor meu Deus rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele e o senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou-o a entrar nele e reviveu e Elias tomou o menino e o trouxe do quarto a casa e o deu a sua mãe e disse Elias vês aí teu filho vive então a mulher disse a Elias nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do senhor na tua boca é verdade